Fala aí meu amigo e minha amiga, tudo beleza? Aquilo vídeo trazendo mais um vídeo do nosso Outubro dos Games E hoje né, tô aqui de volta com mais episódios da nossa tão bonita série de Terraria O Mundo Secreto E dessa vez né, no episódio 46 da nossa aventura bonita aqui E hoje nesse episódio maravilhoso aqui Chegou a hora da gente enfrentar mais um objetivo aqui, mais um boss Foi aqui pra gente poder continuar progredindo o jogo aqui né, até zerar tudo de vez mesmo Assim como você tinha visto no episódio passado aí né Eu tinha feito aí o evento do Eclipse, consegui a Terra Blade aqui e tal, tá tudo bonito E agora chegou a hora da gente enfrentar o próximo boss do objetivo aqui né Que vai ser o cultista lunático lá né O carinha lá na dungeon lá, que depois que a gente enfrenta ele Vai começar também os eventos lunares né Que depois já vai ser o próximo passo pro Moon Lord aqui E a gente vai enfrentar aí o lunático cultista de hoje, aquele boinha aqui né E usando uma estratégia bem legal que eu encontrei aqui Que vai facilitar muito a luta pra gente E vai garantir que a gente consiga enfrentar ele o mais tranquilamente possível E também aqui né, além desse objetivo de hoje Primeiramente aqui, antes da gente começar esse episódio com tudo e tudo mais Eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra você que me acompanha aqui né Uma coisa bem importante mesmo Eu acredito que você já esteja sabendo né Mas esse caso não, pelo que parece O Terraria 1.4 finalmente, finalmente Tem uma data de lançamento aí né Se eu não estiver errado, pelo que parece dia 16 de maio agora aqui né Ou dia 19, eu acho que eu devo estar confundindo as duas aqui né Se eu estiver errando a data aqui, se eu estiver errado Você pode me corrigir na descrição aí Fugiu agora aqui E como você sabe aqui né Essa atualização 1.4 do Terraria na hora que ela chegar e tal Vai ter milhões de coisas novas aqui Vai ter muita coisa meu Inclusive também né, acredito que você saiba Vai ter coisa relacionada aos mundos que você vai criar nessa nova versão aqui né Se eu não me engano vai ter por exemplo aí os mini biomas E entre as coisinhas interessantes aí E como você deve esperar também né Certamente eu não vou conseguir acompanhar bem todas as novidades Se eu continuar nesse meu mapa da 1.3 aqui né Então eu já quero aproveitar pra poder falar pra você aqui né Que eu vou estar aproveitando os Pra zerar de vez aqui o jogo Terraria nesse meu mapa da 1.3 aqui né E eu vou terminar essa série que eu comecei nesse mapa da 1.3 E criar uma nova série assim que sair o Terraria 1.4 aqui É isso meu né, eu vou começar uma série nova aqui ó Nada melhor do que começar do começo de novo Pra rever tudinho mesmo e ver todas as novidades do Zero Pra gente poder também ir conhecendo aos poucos a versão nova aqui né Porque certamente vai ter muita coisa legal E aí com isso né, eu vou deixar esse mapa aqui pra você baixar aí na descrição do vídeo futuro aí né Não nesse aqui ainda, no outro quando eu terminar de zerar o jogo tudo né E aí quando chegar a versão 1.4 a gente vai fazer uma série nova aqui Uma coisa também que eu preciso falar aqui né Eu andei recebendo algumas sugestões aí De tentar fazer talvez uma série com mods e tal Uma coisa assim E eu realmente gostei muito da ideia É algo que eu gostaria bem de aplicar Só que aí né, tem alguns pequenos probleminhas que eu preciso ver aqui né Primeiro é que quando saiu o Terraria 1.4 Provavelmente talvez não vai ter o Temod Loader tão cedo ainda né Porque provavelmente eles vão ter que atualizar também Aí pra poder colocar os mods e tal Provavelmente vai ter que atualizar os mods que for pra colocar também Então acredito que isso talvez eu deva demorar um pouquinho né Não sei se vai ser possível talvez logo agora Então dependendo, acho que eu vou ter que fazer uma série no Vanilla mesmo Mas vai ser 1.4, vai ter muita coisa diferente né E outra coisa também né, que me preocupa um pouquinho aqui É quanto ao próprio 1.4 mesmo né Que aliás é um negócio que eu tenho que conferir aqui né Eu tenho que ver se meu computador vai conseguir rodar esse negócio aqui né A 1.3 aqui tem hora que a gente já laga com tudo aqui Nas gravações que você já viu ainda Eu tenho que ver se meu tijolinho aqui vai aguentar rodar 1.4 também né Voltando aqui ao objetivo do nosso episódio Assim como eu disse, hoje a gente vai enfrentar o Lodacto cultisto Fazer que já aparecerem os pilares aqui pro Moulard depois né E já deixar tudo pronto pra depois no episódio futuro A gente já derrotar ele e quem sabe já zerar o Terraria de vez aqui né Mas aí né, tá afim de saber como é que vai ser esse episódio aqui Como é que eu vou fazer isso pra enfrentar o boss lá Então vamos lá, chega mais aqui que hoje o negócio vai ser legal Bom, mas em total né, beleza, vamos começar o negócio aqui né E eu já tô começando aqui vindo na região da jungle aqui Porque pra poder enfrentar o Lodacto cultisto Eu vou precisar conseguir um item especial aqui né Que é o responsável por facilitar a luta com a gente aqui E no caso, esse item aí né, é aquela pequena possacete hatchet Que é aquele pequeno machadinho que o golem dropa pra gente aqui né Esse machadinho aí né, quando você reforja ele Ele naturalmente aí tem uns 90 de danos Mas quando você reforja ele, ele consegue ficar com cerca de 106 Pra poder enfrentar o cultisto, isso é uma arma muito boa Mas muito boa mesmo, vai facilitar muito a luta pra gente Ele não é talvez um boss dos mais difíceis aqui Mas ele tem bastante habilidades e bastante resistência né Então vai ser preciso de alguma coisa pra poder deixar um dano por segundo bem alto pra ele E claro né, como você deve estar imaginando aqui né Pra conseguir esse negocinho do golem, eu vou ter que enfrentar o golem também né Até porque é um drop dele aqui Como você se lembra aqui na série né, eu já tinha enfrentado ele Só que eu não consegui esse drop lá quando eu enfrentei ele primeiro né Então eu vou ter que meio que farmar ele aqui de novo Pra ver se eu consigo pegar da tesoura e pegue a pequena machadinha dele aqui né Tudo que eu vou ter que fazer é simplesmente enfrentar ele de novo aqui Opa, e aliás Ih, eu não prestei atenção nisso, eu esqueci de pegar a Lizard por celular Play vocal, moço É, adiantou muito aqui né Pera aí, deixa eu voltar pra casa pra pegar esse negócio aqui Burrice Ih, não era pra esquecer isso não né Bom, agora aqui né, só preciso ficar farmando o boss aqui né Agora que eu já peguei o negócio lá E também né, como você deve imaginar aqui Eu vou ter que farmar ele várias vezes aqui né Bom, a pequena machadinha que ele drop aqui né É um pequeno drop que pode ou não sair na tesour bag Então pra poder garantir minhas chances aqui né Eu vou ter que conseguir vários tesour bags Isso significa enfrentar ele várias vezes Aí é aquele mesmo esquema de sempre aqui né A estratégia que eu vou usar pra fazer isso É a mesma que eu usei pra enfrentar ele antes mesmo Não funcionou muito bem lá né, e talvez ainda dê aquele bug agora ainda Mas vai ter que dar pra enfrentar no final das contas Se você quiser ainda ver lá no vídeo lá né Eu vou deixar né, esse pequeno cardinho em cima aí Mostrando o vídeo onde eu enfrentei ele E aí beleza, eu usei todas as Lizard Power Cell que eu tinha aqui né Acabou tudo mesmo E olha só, consegui farmar sete tesour bags aqui ó Aí sim Vamos lá né, vamos abrir isso aqui E torcer pra que venha alguma aí das machadinhas em algum delas aqui né Tem que vir né, não é possível que esses sete bols de tesouro não vai vir né Então tá, vamos lá Vamos abrir uma Duas Três Aê, saiu Na terceira Isso aí Aposta sete hatchet Na verdade é 83 danos de ataque físico né Eu acho que eu tinha falado errado Eu falei 90 Mas se reforjar isso aqui né Com o melhor modificador que pode ter aí Chega aí a uns 106 Mais ou menos 109 É isso aqui que nós vamos utilizar pra enfrentar o Lunatic Cult Isso aqui vai facilitar muito a luta mesmo Legal que os outros acessórios que tem aqui né Também vão ser bem úteis depois aqui Tem por exemplo esse casco de besouro aqui né Que depois dá pra fazer metal armor Caso eu achar que dá pra fazer Eita, olha Olha, uma roupa de um dev Uh, eu ainda consegui uma asa ainda Legal e bonito Então tá né, vamos abrir aqui o resto E... Oh, tá Deixa o inventário Olha, saiu mais um ainda Só que isso aqui é do Skiffs Uh, legal E aliás, eu consegui a pixel aqui também Hum, legal né Vou colocar aqui ó Que a pixel também já é um pouquinho mais forte Que essa picareta que eu tava usando aqui antes Que nem o machado de picareta Legal, isso aí Aí né, beleza Organizei aqui um pouquinho as coisas aqui né E vendi um tanto daqueles itens que estavam repetidos aqui Que eu consegui farmando igual ali né Mas eu deixei os outros aqui, claro né Que interessante isso aqui Roubos de devs também estão guardados tudo certinho aqui né Os itens especiais lá E eu também lembrei de uma coisa aqui Nessa asa de crono Ela é um pouquinho menor na altura máxima que ela consegue Que as left wings Que eu tava usando antes aqui né Então eu coloquei ela mais no lado decorativo aqui né Que ela ainda vai parecer legal aqui E eu tô usando as left wings mesmo Bom, mas vamos voltar aqui ao principal aqui né E vamos então pra segunda parte do negócio aqui né Que agora é a hora de enfrentar o boss mesmo Assim como eu disse aqui né Eu tenho que dar um reforge aqui na machadinha também né Pra poder aumentar bastante o dano que ela consegue aqui E antes de tudo eu também vou aproveitar E pegar umas poções a mais pra ajudar a gente Como de costume aqui né Vou pegar aqui as duas de agarra-corações aqui né Uma posição calmante aqui também Pra poder deixar o boss mais calmo Obviamente Nossa, de pedra de ferro Eu vou pegar tudo aqui né E eu acho que é praticamente isso né Eu não tô tendo mais nenhum por enquanto Ah, é de resistência né É de resistência também É, só essas aqui mesmo por enquanto E outra coisa também bem importante Que eu vou precisar aqui né É aumentar um pouco mais a minha defesa também né Eu posso fazer isso de uma maneira muito simples Sem precisar fazer no momento aqui Uma nova armadura inteira de uma vez né Eu posso simplesmente colocar também Um reforge nos meus itens aqui né De forma que eles vão aumentando a defesa Em boa parte deles aqui E pra poder ajudar ainda mais Tem uma combinação bem interessante Que dá pra fazer aqui né Junto com a Shoromite Armor Que aumenta bem a defesa também né Que é colocar aquela máscara de Chlorophyte Com o resto da armadura de Shoromite aqui né A máscara de Chlorophyte lá né A gente faz aqui com as barras aqui E quando você mistura junto com o resto Das outras armaduras aqui né Aumenta ainda mais a defesa ainda A combinação vai tirar o bônus da Shoromite Que é esse modo Stealth Que eu fico invisível aqui né Mas já vai dar uma defesa maior pra gente aqui né E pra isso aqui já vai ser jóia Então eu vou colocar aqui ó No lugar desse aqui E olha só Subiu de 68 pra 74 já né Só com isso aqui E agora eu vou lá dar um reforge nas coisas aqui né Além de reforjar aqui a machadinha também Vamos lá Cheguei Goblin Por favor não me faça trapaceir a agens aqui não Por favor Vamos lá Vamos colocar primeiro a machadinha Quero ver se eu consigo o melhor modificador dela aqui né Deixa eu ver Zeloso Demoníaco Ó 110 de dança Rapaz isso aí Esse modificador aqui tá bom Tá beleza Ó 110 dano de ataque físico rapaz Isso aqui vai ajudar muito a enfrentar os caras lá Isso aqui vai ficar muito bom Assim como eu disse Agora também vou dar um reforge aqui nos meus itens aqui né De modo que saia algum modificador que dê mais defesa Bom Esse aqui é o difícil Um movimento Dois de dano Dois de dano Ataque físico Mais quatro de defesa aí ó Agora o modificador vigia Beleza Escudo escutou O meu já tem aqui também né O mapa em três partes já tá com um ataque crítico Vou colocar um pouquinho mais nele Aí vai dois de defesa Beleza Olha só A defesa aqui já pulou pra 80 Aí sim Só vou aproveitar Vou dar só mais um reforge E mais algum desses três aqui né De cima A volta aqui já tá com mais quatro de defesa aqui né Vou dar um reforge aqui na asa também né Aí saiu o protetor Porque tem dois de defesa aqui né Bom Beleza Com isso aqui já tô com 82 de defesa Mais a poção aqui também né Que vai aumentar a defesa em oito Vou ficar com 90 de defesa pra enfrentar o boss Isso aqui vai ser uma maravilha Bonito Bom Pra gente poder enfrentar os cultistas aqui né Só precisa começar a atacar esses carinhas aqui Aí o lunático cultista vai aparecer aqui né Puxar o poder da placona E começar a atacar tudo aqui né Aí a gente já pode enfrentar ele direto Só que antes de eu sair atacando esses caras aqui né Deixar de boinho por enquanto aí Porque eu vou fazer aqui primeiro uma plataforma aqui né Pra facilitar um pouco Isso aqui é algo bem joia de se fazer Que não vai custar muito aqui né Pra poder garantir que eu vou ter um lugarzinho Pra pousar aqui e tal né Ficar um pouquinho na espera E isso aqui também já ajuda A desviar um pouco dos ataques deles aqui né Aliás né Eu aproveitei também aqui né Peguei uma lanterna de coração E também vou fazer umas fogueiras aqui né Pra dar uma regeneração de vida a mais aqui também Quando eu estiver mais perto da sua parte de baixo aqui né Aí beleza A plataforma aqui tá sossegada Não precisa ser a maior coisa do mundo aqui né Só isso aqui já vai ser suficiente pra estratégia que eu vou usar né Que é basicamente ficar atacando ele lá né Usando essa machadinha do golem aqui Como você pode ver Ela é bem rápida Uma desvantagem dela é que não tem um alcance muito longe Mas isso até dá pra compensar E aí com isso né Eu posso enfrentar ele sossegado aqui né Enfrentar o boss Mas então partiu né Deixa eu pegar aqui uns buffs aqui já né Ficar pronto já Desculpa aí meu povo Mas eu vou ter que dar um jeitinho em vocês aqui né Vai invocar o seu mestre Aí beleza ó Chegou 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 E vai aparecer daqui a pouco Estratégia que eu vou fazer inicialmente aqui né Ele começou aqui a dar risada Vou voar pra cima dele assim Aí com isso aqui eu vou ficar desviando Porque ele fica teleportando pra cima da gente aqui né Esse é o que ele mais faz aqui A minha ideia principal é de ficar tentando aproximar um pouquinho E atacando com a machadinha né Fazendo isso ao longo do tempo Só tem que ficar esperto quando ele começar a fazer esse portal dele aqui né Porque daqui a pouco ele vai começar a chamar os caras aqui Aí ó Vai ficar difícil aqui ó Aliás eu tenho que enfrentar esse dragão aqui O mais rápido possível nessas horas aqui né Justamente porque ele não tá aqui ó Vamos lá Tá dando pra enfrentar sossegado Isso aí Beleza Agora eu desvio aqui do dragão Deixa ele longe por enquanto Aí Vamos lá Tá dando pra enfrentar de boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Maravilha Vamos lá Foco aqui na luta É só ficar praticamente voando e desviando Com bastante cuidado mesmo Mas dá pra enfrentar Essa machadinha do golem aqui É uma maravilha Ó O verdadeiro tá aqui Beleza Ele fica fazendo esses clones dele ali Ó Ele tá fazendo já uns três clones de uma vez já Começando a ficar Tenso aqui Cada um deles vai fazendo um pouco mais do ataque Aí vai ir complicando um pouquinho Aí vamos lá Dá pra aguentar Dá pra aguentar Já tá passando a metade da vida dele Legal aqui né Que como eu aumentei a defesa das coisas Então dá pra resistir muito mais É que se você tivesse só a carmadora do Churomite sozinho Certamente ele ia ficar menor Ia ficar bem menor Hoje eu comecei a jogar Stardust também Beleza Que é um ataquezinho que tem aqui né Além dos outros Então quer dizer que eu já tô chegando no finalzinho dele É Ele já tava com a vida um pouco pra baixo da metade já Isso aí Isso aí Tá anoitecendo aqui Ah não Tá escurecendo quando a chuva Ih Ai Tô confuso Pelo do céu Vão lá Vão lá Ó a vida dele tá pra baixo da metade já Isso aí Isso aí Isso aí Vão lá Vão lá Vão lá Que eu acho que não é ganho dele Dá um jeitinho nesse dragãozinho dele aqui Isso Isso aí Isso aí Isso aí Ó Tá quase falecendo já Eu esqueci que tinha um acessório da pedra filosofal Que reduz o tempo de carga da poção Deve ter pegado ele também Aliás Era utilizado nesse estrategiazinho aqui né Eu deveria ter pegado Esqueci E sério Uma coisa muito boa dessa machadinha também É justamente porque Ela segue também Ela encontra qual que é o verdadeiro Quando ele tá fazendo o ciclone E já vai atacando ele direto Quando chega perto Aê rapaz Consegui Ih Já apareceu o pilar do sol aqui Pertinho Aqui Meu Deus Faleceu Ih rapaz Pior que não é brincadeira não Já apareceu tudo aqui O outro apareceu O de Nebula apareceu lá no Palácio de Gelo Ih rapaz Chegou a hora do Moon Lord aí Ai ai Só que claro né Não vai ficar por esse vídeo aqui Não dá pra gravar tudo isso hoje Infelizmente não Mas no próximo episódio A gente já vai enfrentar esses eventos lunares Aí né E chega também o Moon Lord A gente vai enfrentar ele também Aí né Mas é isso aí né O vídeo de hoje aqui Deu certinho Já enfrentamos o cultivo lunático De boa aqui ó Conseguimos tudo sossegar Dessa estratégia aqui Com a machadinha do Golem Funcionou perfeito E beleza ó Tamo breve já Pertinho de zerar o Terraria aqui De enfrentar o Moon Lord E depois de zerar o jogo Tudo e tal né Assim que chegar o Terraria 1.4 Eu vou começar Uma série nele aqui Rapaz Isso aí Bom mas é isso aí Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha curtido Esse episódio 46 da nossa Tão bonita série de Terraria O Mundo Secreto E lembrando Se realmente curtiu Esse vídeo aqui Vale deixar aquele joinha bacana Pra dar seu apoio pro canal Que isso aí ajuda bastante mesmo Se você quiser acompanhar Essa série bonita aqui né Até o finalzinho dela Que já tá acabando em breve aqui Mas eu vou começar outra também E se você também quiser ver A minissérie que eu tô fazendo Starbond também tá bem legal Então basta você se inscrever Que toda essa feira Tem uns vídeos Seguindo a tabela aí Tá aqui embaixo pra você aqui né Assim como tá na tabela aí né Do Bairro Terço de Terraria Que no caso é a nossa série bonita Depois do outro terço O período do Jardim Verso Eu tô gravando os Starbond também né Aproveita aí né Deixa aquele comentário Dizendo o que você achou Se você riu Se você se divertiu Se você também tiver alguma sugestão Pra poder melhorar os vídeos Em alguma coisa Pode deixar à vontade também Que eu sempre vou passar lendo Respondendo tudo depois Compartilha o vídeo aí com os amigos né Que eu tenho certeza que eles vão curtir Bastante isso aqui também Manda o vídeo aí pra aquele amigo Que curte um Terraria aí né Que eu tenho certeza que ele vai curtir bastante E se você também quiser Só conversar de boa comigo E trocar umas ideias Você pode me seguir lá no meu Twitter Que tá procedendo até na descrição E me mandar sua mensagem lá Que eu vou tentar responder o quanto antes Pra gente conversar e trocar as ideias Bem de bolsa E se você quiser né Eu também tenho meu servidor do Discord Aqui pro canal também né E se você quiser fazer parte do meu servidor Passe só o convite na descrição E entrar cegadinho Bem de boas Só lembre-se por favor De ler as regras depois de entrar né Porque claro O servidor tem regras Mas é isso aí né Eu vou indo por aqui Falou tchau Até o próximo vídeo E eu tô te esperando lá Pra gente zerar Esse Terraria de vez aqui né Tchau 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 Tchau